O segundo bloco do Atendados na Geral, estamos falando um pouco sobre honra, a diferença de honra para reconhecimento, de honra para recompensa. E desceu aqui o cajado no primeiro bloco, mas deixa eu também proteger as pessoas anônimas que fazem as coisas para Deus e tudo, ou então até as pessoas que fazem um esforço um pouco maior para serem um pouco reconhecidos. É errado a busca do reconhecimento da recompensa? Não, André, eu penso o seguinte, não vai ficar sem recompensa quando nós fazemos com sinceridade, inclusive as obras vão ser provadas no fogo, né, lá no tribunal de Cristo que nós vamos passar. Mas o negócio é só que a recompensa aqui, né, é que é a dificuldade, né? Não, todos os dias, eu vou ter recompensa quando? No céu, quando ninguém nem vai saber quem é o seu direito, porque a gente não vai entender como é, eu quero aqui, é errado essa busca? Não, eu entendo assim, Deus recompensa, Pedro ficou preocupado com isso, vamos falar de Pedro, Pedro falou assim, ó, largamos tudo, deixamos tudo para te servir, o que ganharemos nós? A gente falou, meu filho, cem vezes mais na terra, cem vezes mais no céu, Deus é um bom recompensador, Deus vai nos recompensar e tem nos recompensado. E eu tenho certeza que aquele que planta, colhe, e aí depende daquilo que você está plantando. É a mesma coisa, só que na igreja, de novo, as pessoas têm uma necessidade de aparecer, foi aquilo que o pastor Carlos falou. Olha, eu tenho na igreja, irmãs da nossa igreja estão lá há 10 anos, e aquelas pessoas ali, elas não aparecem na igreja. Eu percebo, como pastor, como sacerdote, a importância daquela pessoa, e são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que trazem uma contribuição para o reino enorme. E quando tem aqueles, às vezes, que gostam de aparecer, seja pelos movimentos espirituais, seja por falar em língua, rodar no meio da igreja, e aquilo só traz problema, às vezes. Aqueles ali são os problemáticos, e tem pessoas que estão na igreja, que tem o fruto do Espírito, e que elas estão sendo honradas por Deus, mas elas não fazem alarde. Só que as pessoas, de novo, elas querem que seja divulgado o que ela fez. Eu já tive problema na igreja de pessoas que eram dizimistas, de valores altos, que quiseram passar a ser reconhecidas por aquilo ali. Eu falei, olha, não tem como, filha, o dízimo é administrado pela igreja, eu não posso botar em cada ventilador o nome de quem doou. Eu não vou botar na placa da igreja quem foi que deu o cimento, vou criar um monte de plaquinha na igreja, igual se faz nas empresas, doação de fulano, doação de ciclano. Pelo amor de Deus. Agora, eu entendo, e não vou ser hipócrita, de achar que nós não devemos buscar o reconhecimento. Sim, mas isso tem que ser uma coisa velada, isso tem que ser uma coisa tranquila, e que não traga transtorno ao reino e nem à igreja. A igreja precisa, cada um, que é aquilo que o pastor falou, é o amor, é o comprometimento com o amor daquilo que o reino de Deus traz para nós. Agora, que a recompensa é a. Jesus não fica devendo de ninguém, não é devedor de nada. Ele nos recompensará, tanto para as coisas boas que plantarmos, quanto para as coisas ruins também. Meu Deus. Agora, a honra está então vinculada às obras, né? A gente é honrado por aquilo que faz. Perfeito. A gente é honrado por aquilo que realiza. Daí você já vê que você não tem como comprar honra, como eu falei. Bajulação não traz honra. Amizade não traz honra. Ligação e vínculo com outras pessoas não traz honra. A honra, ela vem pelas obras. Então, aquilo que você recebe sem ter feito nada, não é honra. Tem muita gente dizendo que está sendo honrado por aquilo que está recebendo pela graça. Que a graça é exatamente quando você recebe sem ter feito nada em troca. Então, assim, tem coisas que você recebe de Deus e você acha que é honra. E, na verdade, não é. Você recebe pela graça. Meu Deus. Parei. Mas dá para fazer uma mensagem forte nisso, né? A honra pessoal, André. E porque Deus abençoa a gente todo dia. A gente acha que é merecedor daqui. A honra pessoal. Eu fiz algo para Deus, para que Deus olhasse para mim e falasse, esse cara... Deus está me honrando, irmão. Eu não abençoa ele. É muito complicado quando a gente entende isso, né? Recompensa de Deus como honra, como merecimento, ou como... Meu irmão, Deus deu porque ele é misericordioso. Nós vemos um homem elogiado por Deus, né? O nosso irmão Jó. Deus elogiou Jó. Está lá. Não deu honra para ele? Homem justo, Satanás. Vem de onde, Satanás? De rodear a terra. Olha lá. Vê, meu servo Jó. Justo, fiel. Deus fala do mal. Ah, mas aí você cobrei de bem. Tá bom, vai lá. Vai querer passar o que o Jó passou? Entendeu? Então, quer? Vai passar? Então, aí você vai ter honra. Mas a pessoa não quer passar o que o Jó passou. Ou não quer passar as aflições, para ter honra. Então, a honra pessoal, ela está diretamente ligada em quem honra a Deus. Eu não posso estar na igreja buscando honra, no sentido de, daquela coisa, me saciar. Está me entendendo? Não. Eu estou fazendo a obra para o meu Deus. E se eu estou fazendo para o meu Deus, eu não estou em busca de honra de homem. Eu estou aqui para agradá-lo. Se eu estou aqui para agradá-lo, no tempo certo, como o Sidney falou, como meus amados pastores estão aqui comungando com a minha visão, no tempo certo, Deus vai te exaltar. Aconteceu isso com o Esdap. Esdap, ele honrou Deus e Deus o honrou e vários outros. Caleb? Caleb? Exatamente. Caleb, depois o carente. Eu não tenho que estar preocupado em buscar, eu acho, na minha concepção, eu não tenho que estar preocupado em buscar reconhecimento, se eu estou fazendo de todo o meu coração para Deus. Meu compromisso é com Ele. Então, no tempo certo, Ele vai reverter o quadro. Se estou sendo menosprezado, se estou sendo pisado, Ele vai mudar o quadro, de alguma maneira, e eu serei exaltado, de alguma maneira. Não que isso seja uma coisa que eu tenho que estar buscando. Então, é intempestivamente ali, eu vivo para isso. Não. Faça honra a Deus, meu irmão, que você vai ver que Deus vai te honrar na terra. Se liga aí, igreja. Mas eu quero entrar nessa aqui. Deus vai te honrar na terra. O que que é isso? Existem duas correntes, a gente fala muito daquele pessoal que faz apologia, a miséria de, eu não espero nada daqui, essa vida é um deserto, só batalha. Mas um dia, quando Jesus voltar no céu, andarei em ruas de ouro, na expectativa que as coisas só vão melhorar, só vai ter honra após, na eternidade. E já tem um outro extremo também de hoje, que é isso, você é imagem e semelhança do próprio Deus. Quem é você, para estar pedindo coisas de qualquer um, você vai ser exaltado, vai estar por cima da carne seca, vai ter tudo do bom e do melhor, vai comer do melhor desta terra. E a gente tem esses jargões para falar um pouco dos dois extremos. Vamos falar um pouco sobre eles. O que que as pessoas entendem como honra, nesse sentido? Quando eu falo nesse sentido, eu estou falando de honra financeira, né? De, você vai ter coisas, as hipósses, e as pessoas vão olhar e vão falar, uau, como esse cara é abençoado e próspero. Honra pode ser também prosperidade, mas por que a gente atrela muito a honra apenas a isso? Aí você falou de dois extremos. Todo extremismo é ruim, né? Fundamentalismo, extremismo, é aquilo que você falou. Tem gente que, poxa, eu estou na miséria, eu estou passando necessidade. E essa vida é isso mesmo. Mas Jesus disse no mundo, tereis aflições, e aí a pessoa se exalta naquilo que ela está passando por miséria. Aí você tem outro extremo. Não, meu irmão, porque... Exalta naquilo que ela passa por miséria, perfeitamente. Isso, às vezes a exaltação é até na miséria. Exato. Eu estou mesmo da miséria. É porque eu sou santo, e Pedro sofreu, e Paulo morreu, foi, levou a soite. Eles esquecem que alguns plantam para outros colherem. O que eles passaram, tem gente que está passando aí na igreja perseguida. Só que assim, a questão é extremismo. Todo extremismo é ruim. O evangelho, ele é temperado. O evangelho é bom senso. O que é prosperidade? Essa frase não é minha, mas eu já ouvi isso. É ausência de necessidade. Se você comeu, tomou o café da manhã, almoçou, tem uma roupa, isso é prosperidade. Isso é ser próstata. Não é morar na barra, não é ter um carro importado. Isso aí são utopias que acham que o evangelho vai trazer isso para todo mundo. Alguns pregadores, aí vem a teologia da prosperidade. E dizer que isso é honra, é vender muito barato honra, né? Isso. É muito barato dizer que honra é um carro importado. Honra é muito mais do que isso. Então, aí são os extremismos. Então, eu penso assim, nós temos que viver no meio, no bom senso. E a questão da prosperidade, nós temos que viver, não é viver uma vida de miséria. O cristão, o salmista diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. O cristão pode chegar na igreja passando, a pessoa pode chegar no evangelho com necessidade, mas ela tem que prosperar. E qual é a prosperidade? De novo, é ter uma boa alimentação, é ter uma boa casa, é usar uma boa roupa, não precisa ser de marca importada. Só que, de novo, esses extremismos que nós vemos hoje. E confunde, de novo, questão financeira com honra. Quer ver uma coisa? Quando Saul morreu, e Jonatas morreu na batalha, Davi não se preocupou em assumir o trono. Davi não correu para pegar a honra que era dele. Davi simplesmente foi prantear, ele foi chorar, porque ele amava a Saul, ele amava a Jonatas. E a Bíblia diz que Deus primeiro mandou, ele foi consultar a Deus e Deus mandou ele ir para Hebron. Deus falou, tu vai instituir o teu reino lá em Hebron. E Hebron não era a cidade principal. Hebron, e quem apoiou Davi foi a tribo de Judá, que era uma tribo real. Deus colocou primeiro Davi em Hebron, honrou ele em Hebron, para depois ele ir para Jerusalém. Depois que as tribos vieram, ele foi reconhecido por toda a nação de Israel. Aquilo que o pastor falou. Meu filho, você que está na portaria, está sendo honrado. Você que está lavando o banheiro, está sendo honrado. Você que está varrendo a igreja, está sendo honrado. Só que muitos não querem passar pela portaria, pelo banheiro, querem ir direto para a tribuna. Muitos não querem passar por Hebron, querem ir direto para Jerusalém. Meu filho, tem que passar pelo trâmite, tem que passar por aquele período de provação. O único que nasceu grande e fracassou foi Adão. Adão já nasceu grande e mesmo assim fracassou. Então eu penso o seguinte, a honra se dá pela caminhada, por aquilo que você faz diante dos homens de Deus. Deus não vai te exaltar da noite para o dia. Isso aí é conversa enfiada. Nem financeiramente, perdão, e nem na questão ministerial. Só que as pessoas querem o seguinte, aceita Jesus num ano, no outro ano já é pastor. Tem um monte de igreja fazendo isso. Aceita Jesus, não passa por um discipulado, não passa por um treinamento ministerial e já quer ser pastor. Se o pastor não honrar ele como evangelista, presbítero ou pastor, sabe o que ele faz? Ele sai da sua igreja, porque o outro pastor não. Vem para cá que eu te consagro. Rapaz, não acontece? Você já está aí um ano como diácono, um ano como diácono. Não, isso é muito tempo. Vem para cá que você já é um evangelista. Aqui nós honramos. Nós honramos. Você vai sentar aqui no público, porque lá você senta lá embaixo. Isso. E aí bota lá o cara. Aí esquece daquela pergunta que Paulo faz, né? Todos são profetas? Todos são apóstolos? Todos são mestres? Aí se esquece, isso se apaga da Bíblia. Irmão, nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser mestre. Nem todo mundo vai ser profeta. Não tem jeito. Nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ser milionário. Pastor Carlos, eu fui numa igreja, comecei a apresentar o ministério. 80% da igreja pertence ao ministério. Missionária tal, presbítero tal, evangelista tal, diácono tal. Eu falei, caramba, a igreja toda é ministerial. Que benção. Então eu não sei o que é isso aqui. Todo mundo é ministerial. Ou seja, estão comprando a pessoa ali com cargo. Aquilo que o Cidinho falou. Com honras. Com honras. Com honras. Ministeriais. A honra virou uma moeda de troca? É isso aí. Vem aqui. Aqui tu bota a palitão, tu senta no púlpito, tu prega uma vez. Lá não. Isso vira... Você alicia as pessoas com honra. É a venda da honra, né? A venda desenfreada da honra. E também é errado quem vende e também é errado quem compra. Quem participa dessa troca, como eu falei, dessa simonia que há no nosso meio. Essa barganha que há. Essa vontade de colocar a honra presa na parede. Colocar a honra na placa. Colocar a honra no crachá. Colocar a honra no face. Essa vontade. É, essa vontade desenfreada que a gente tem. Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. É o reconhecimento que corre atrás da honra, não o contrário. Se você tem honra, o reconhecimento ele vai te achar. Aonde você estiver. Naturalmente. Naturalmente. A rainha de Sabá, quando ela visita Salomão... Eu não lembro aqui do texto decorado pra te dar aqui, mas depois você leia em casa. A rainha de Sabá, quando ela visita Salomão, sobre essa questão da prosperidade. Ela elogia Salomão, as vestes, o andar, a casa, os criados. Mas o cidadão, quando ele ora, ele quer ser o Salomão. Essa é a visão dele de prosperidade. A visão dele de prosperidade não chega, não alcança aquilo que o pastor Silas falou. Da ausência de necessidade. É essa coisa que a igreja tem de... A minha visão pessoal de inferno, ela é sempre diferente do que é o inferno dos outros. Deus, sabe? Então, aquilo que de repente é miséria pra você, aquilo ali de repente sustenta cinco famílias. E você não sabe. Você não sabe que aquilo que você tá mal agradecido, chamando de miséria, Deus usa outras cinco famílias que são sustentadas com aquilo, com aqueles reais que você recebe. Então, sabe? É uma natureza também de uma igreja mal agradecida. Uma igreja que não entende. No Brasil não tem muito essa coisa da igreja perseguida. A história da igreja perseguida chega aqui, mas não tem muito aqui dentro. Essa coisa da igreja perseguida. Então, as pessoas não vivem essa realidade pra entender isso. Só conseguem observar isso quando vê um cartaz, quando recebem uma revista, ou quando vê um e-mail de algo que acontece lá fora. Porque se vivesse essa realidade, aí você ia entender que só o fato de você ter um espaço pra adorar a Deus já é dupla honra na tua vida. Meu Deus! Vamos pra um rápido break? Daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco sobre o princípio da honra. É errado a gente honrar o nosso pastor. E agora eu tô falando financeiramente. Por que isso é uma dificuldade tão grande dentro das igrejas? Todo mundo fala, nossa, eu quero o melhor pro meu pastor. Eu quero tudo de bom. Olha, ele vem com roupa nova. Deixa eu falar um pouco das mulheres, que gostam também de falar. A mulher vem com uma bolsa nova. Hum, e a mulher com uma bolsa do pastor já tá pegando dinheiro pra comprar bolsa pra esposa. Por que que a gente fala que a gente honra, que a gente ama, que a gente quer a mulher pro pastor? E quando alguma coisa de bênção acontece pra ele, a gente fala mal, a gente fala que é nosso dinheiro, que é da igreja. Não é ele que Deus colocou ali pra gerir as coisas. Vamos pra tudo break? Daqui a pouco a gente volta. Depois eu deixo a cajadada em você no próximo bloco. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.